Música 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 O que você quer de repente se morrer? O estilo diferente que tem de vida prazer Esse que eu não sinto de casa, não me descer O que você quer de repente? Vai, 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 vai Vindo somente quando eu vou pro sexual Vindo com a gente bem, não tem igual A forma quarenta, um momento de não encontrar Vai, 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 vai Vindo somente quando eu vou pro sexual Vindo com a gente bem, não tem igual A forma quarenta, um momento de não encontrar Vai ser80 Competido informal, vai passar mal, vai passar mal E eu sou a mente como um processo normal Minha não permite bem, não tem mal A dor da mente competida informal, vai passar mal Lá com Deus é prazer A CIDADE NO BRASIL